Oi, meninas! Bom, hoje estou aqui com mais um vídeo de escolinha. No último dia de escolinha, né, no passado, eu não passei a dever de casa, então não vou corrigir nada, né, mas já vamos ao ponto que são os deveres de hoje. Eu estou aqui com o livrão de atividades, né, hoje nós vamos utilizar ele. E pronto. Nós vamos fazer dois exercícios, maior e menor e detalhes. O maior e menor vai trabalhar a nossa visão e detalhes, a nossa concentração. Então vamos lá. Maior e menor. Que tal fazer um X no maior tensão e circular o menor? Vamos procurar primeiramente o maior. O maior a gente tem que fazer um X. Hum, esse é grandão. Eu acho que esse daqui é o maior, né? Então, deixa eu passar para esse lado aqui para vocês conseguirem ver. Esse daqui é o maior, então o que eu vou fazer? Um X. E agora vamos para o menor. A gente tem que circular o menor. Bom, esse daqui eu acho que não é o menor. Eu estou em dúvida entre esses dois. Deixa eu dar mais uma olhadinha para ver. Bom, eu acho que esse daqui é menor. Apesar de parecer igual, mas é menor. Então eu vou circular. Pronto, um exercício já foi completo. Eu acho que dois exercícios para hoje está muito pouco. Talvez eu faça mais. Mas vamos lá. Detalhes. Vamos descobrir qual detalhe não pertence à cena. Vamos lá. Temos aqui o Cebolinha e o Cascão dentro de um carro. Uma floresta. Qual detalhe que não pertence à cena? Vamos começar. Esse daqui é o óculos do Cebolinha. Nós temos ele aqui. Então, está tudo bem. Esse daqui é o fone do Cascão. E ele está sorrindo. Temos aqui também. Aqui temos a placa praia? Temos. Então, está aqui. Aqui nós temos isso daqui. Deixa eu ver. Parecem dois faróis. Mas aqui eles são separados. Eu acho que por enquanto é esse. E vamos ver o coqueiro. O coqueiro é igual. Sim, é esse daqui. Que não tem aqui. Então, vamos marcar um X. E eu queria mostrar pra vocês o desenho que eu pintei. Que eu sempre falo pra vocês que quando eu pintar, eu mostro pra vocês. E eu pintei esse desenho aqui com tinta. Não ficou muito legal, mas eu mostrei. E eu também pintei outro desenho, que foi esse daqui. Cadê? Cadê? Esse daqui. Também não ficou muito legal, mas tudo bem. Eu sou muito boa em pintar. Vamos fazer então umas dois. Vamos lá. Sobras Qual dessas sombras não corresponde à ilustração ao lado? A gente tem que ver pelo boné. Todos eles estão com boné. É bem difícil. Bom, esse daqui não pode ser. Porque esse daqui tem dois negocinhos pra cá e esse daqui não tem. Então, esse daqui já está fora. Vamos ver se a gente consegue achar mais algum detalhe. Bom, está bem difícil. Está muito difícil de achar. Muito difícil. Então, meninas. Depois de procurar muito, 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 eu percebi. Encontrei. Qual dessas sombras não corresponde ao desenho ao lado? Como sempre, tem que ter alguma coisa cair. Para quem assiste a escolinha desde o ano passado, sabe que sempre ou esse quadrinho aqui cai ou alguma coisa que está em cima cai. No caso, este livrão de atividades aqui, gente. Eu descobri, lendo aqui, que está perguntando qual desses não corresponde à imagem ao lado. Então, é esse. A gente estava discriminando ele desde o início, falando que ele não podia ser, mas é a gente que estávamos, nós que estávamos errados. Agora, vamos fazer esse. Quantidade. Faça um X no quadro com maior quantidade de bolas. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o maior? É claro que é o que tem 8. 8. Então, vamos fazer um X. Deixa eu ver se tem alguma atividade legal para a gente fazer. Vamos fazer mais algumas. Vamos para o labirinto. Vamos ajudar a Magali a encontrar o seu gatinho Mingau? Então, a gente vai ter que chegar até aqui. Então, vamos tentar, né? A única entrada que tem é essa. Então, se a gente vir por aqui, e por aqui, e por aqui, não dá certo. Se a gente vir por aqui, por aqui, por aqui, chegar aqui, fazer aqui assim, aqui assim. E aqui, não. E aí aqui, aqui assim, aqui assim, aqui assim, aqui assim, aqui assim, aqui assim. E assim, assim. Consegui! Vamos lá, agora vamos traçar. Aí vem aqui, aí desce. Aí vem aqui, aí vem aqui, aí chega aqui, aí vem aqui, e vem aqui. E vem aqui, vem aqui, vem aqui, e vem aqui. Conseguimos chegar na cauda dele, mas conseguimos. E eu acho que tá certo, eu acho que é assim, mas é o único jeito que eu consegui achar. Agora vamos para esse daqui. E aí, você sabia? A coloração vermelha com pentinhas pretas das joaninhas é um aviso aos pássaros, seus inimigos naturais. Que diz, mantenha a distância, tem um gosto muito ruim. Que tal cobrir os pontilhados de cada joaninha? Então, a gente já descobriu que as joaninhas têm esses pontinhos pretos por causa dos pássaros. Grande descoberta. Até eu não sabia disso, gente, eu não sabia. É claro que eu tô cobrindo aqui os pontinhos, mas é claro que não está saindo certinho, porque é muito ruim escrever assim no quadro, porque sua mão fica deitada assim, gente, é muito ruim. Particularmente, odeio escrever assim. Quando a professora pede pra eu escrever no quadro alguma coisa e tal, eu fico muito rolada porque dói meu braço. Mas aqui na escolinha, não dói, porque aqui eu estou fazendo uma coisa muito legal. E agora vamos para esse daqui, que é um risquinho, um risquinho, outro grandão. Não sei se vocês estão conseguindo ver, gente, mas é minha mão que tá na frente, desculpa. Não tem como tirar minha mão daqui. Ó, ó, agora mais um desse, mais um desse e pronto. Conseguimos terminar. Agora, eu não vou fazer mais nenhuma atividade desse livrão. E agora nós vamos fazer mais algumas atividades. Então, eu vou separar ali as atividades e eu já já volto pra vocês. Voltei e separei uma atividade para a gente fazer, para finalizar a nossa aulinha. Peguei aqui também o meu estojo da escola, pra poder pegar uma borracha aqui, porque eu fiquei com preguiça de procurar. E também tô aqui com o lápis da minha escola. Vamos lá. O susto é um dever de português, como hoje a gente teve várias matérias, esse é de português. Oscar foi pescar, jogou o anzol com a isca e puxou. Oscar levou um susto daqueles. Ele fisgou uma máscara de carnaval. A máscara estava toda suja e está estragada. Oscar pôs a máscara num lacão de lixo perto do poste e disse Esta ninguém pesca mais. Desculpa aí alguns erros, né gente? É porque eu tô olhando aqui de longe. Agora eu cheguei aqui. E vamos aos exercícios. 1. Circule no texto as palavras que tenham as sílabas. As, es, is, os e us. Então a gente tem que circular as palavras que tem. As, es, is, os e us. As, es, is, os e us. Então vamos começar pela primeira palavrinha. Oscar. Oscar nós temos os. Então a gente tem que circular. Não tem essas palavras? Circulei. Foi, não tem pescar, tem, es. Então vamos circular pescar. Jogou o não, anzol o não com a isca. Sim, i, es. E puxou. Oscar novamente levou um susto. Os daqueles. Ahm, aqui. Eis. Ele fisgou, is, uma máscara de carnaval. A máscara novamente estava toda suja e estragada. Oscar pôs, circula a máscara também, num latão de lixo. Perto do poste, circula. E disse. Não. É esta. Ninguém pesca. Mas terminamos. Agora vamos ler todas as palavras que a gente circulou? Vou chegar aqui um pouquinho pra frente pra vocês conseguirem ver que eu circulei tudinho. Vamos lá. Oscar, pescar, isca, Oscar, susto daqueles, fisgou, máscara, máscara, estava estragada. Oscar, pôs, máscara, poste, esta, pesca. Então foram todas essas palavrinhas. Agora vamos para o número 2. Por que o Oscar levou um grande susto? Vamos ver. Oscar levou um susto daqueles. Ele fisgou uma máscara de carnaval. Então, por que o Oscar levou um grande susto? Pois ele fisgou uma máscara de carnaval. Eu vou escrever aqui embaixo, gente, porque senão eu não vou conseguir escrever. Então vamos lá. Pois ele fisgou uma máscara de carnaval. Agora vamos. Como a máscara estava toda suja, aqui, ó, ó, gente. A máscara estava toda suja e estragada, aqui pra vocês verem. A máscara estava toda suja e estragada. Então, como a máscara estava toda suja e estragada. Toda suja e estragada. Onde o Oscar pôs a máscara que fisgou? Onde o Oscar pôs a máscara num latão de lixo perto do poste. Então, onde o Oscar pôs a máscara que fisgou? Num latão de lixo perto do poste. Tô meio enrolada, gente. Num latão... De lixo... Perto... Do poste. Então, nós estamos trabalhando aqui com interpretação de texto. Como vocês podem ver aqui, todos os exercícios que eu já fiz aqui, olha. Podem ver que tá tudo certinho, como eu estou falando pra vocês. E agora vamos para a quinta e última pergunta. O que o Oscar disse? O Oscar pôs a máscara num latão de lixo perto do poste e disse... Esta, ninguém pesca mais. Então, a gente bota aqui travessão. Coloca aqui a aspas, porque nós estamos retirando de um texto, não está vindo da nossa cabeça. Isso também é muito importante. Então, sempre que vocês, meninas, retirarem alguma coisa de um texto, você tem que colocar a aspas. Isso for uma fala travessão. Lembrando que eu estou falando aqui para os babies, né? Não estou ensinando pra ninguém, porque aqui não sou eu pra ensinar alguma coisa. É só para os babies mesmo. Então, vamos lá. Eu errei aqui, então. Cadê minha borracha? Cadê a borracha? Ah, tá aqui em cima, gente. Eu sempre sou assim. Eu sempre perco as minhas coisas, mas elas estão na minha frente. Eu não estou vendo. Terminei. Ou seja, terminamos. Prontinho. Então, foi isso. Ficou muito legal essa folha de exercícios, tá? Então, foi isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Não vai ter devê de casa, mas na próxima aulinha nós vamos ter sim um devê de casa, tá? Mas nessa aulinha nós não tivemos, porque eu não dei o tempo de eu preparar um devê de casa todo elaborado, todo legal. Mas o próximo devê de casa vai ser muito legal, que eu estou terminando de fazer. Na verdade, eu já estou uma metade de terminar de fazer ele, pra vocês elaborar. Então, não deu pra fazer ele aqui nesse vídeo, porque eu tinha que gravar logo esse vídeo. Então, foi isso. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo normal e até a próxima escolinha.